Música Ritual pra falar com o diabo pessoal, exatamente no vídeo de uma, onde que eu tô metendo né mano Pra cá vocês não me conhecem, prazer eu sou o clone, eu sou meio louquinho na cabeça, mas vamos lá pessoal E aí galera, beleza? Aqui quem fala é o clone trazendo com vocês mais um vídeo pessoal O vídeo de hoje basicamente eu vou fazer, eu vou falar com o diabo, vamos falar né Na verdade eu vou falar com o diabo, exatamente Basicamente o que acontece pessoal, não sei se por acaso vocês estão acompanhando, mas eu tô tendo alguns problemas com a minha casa do capeta Se por acaso vocês não sabem o que é a casa do capeta Basicamente eu criei aqui no mundo, como eu mexo nessas coisas de espiritualidade e tudo mais Eu criei a casa do capeta e o quarto dos demônios O quarto dos demônios basicamente ele é um quarto que tem itens de boas comparado a casa do capeta Como assim itens de boas? Aqui vocês podem ver que tem o chucky né, óbvio que é o chucky Mas é tipo assim, é um boneco, tipo assim, é tranquilo Tem a boneca na velha ali, o exorcismo, tipo assim É um quartinho, vai, de boa, vamos dizer assim Já na casa do capeta lá tem consagração de muita coisa ruim Quando eu quero fazer algum ritual, alguma coisa assim pra testar o sobrenatural Eu vou pra casa do capeta, o que acontece é que a casa do capeta tá tão forte Que o capeta tá destruindo a própria casa, tá ligado? Então tipo assim, basicamente a casa seria do capeta Mas ele não tá, ele tá gostando tanto que ele tá destruindo a casa O que que eu vou fazer? Eu vou fazer esse ritual, que esse ritual eu vou pedir ajuda E eu vou conseguir falar com o diabo, teoricamente Não sei se eu vou conseguir, mas é o vídeo de hoje, vamos lá O vídeo de hoje que é um ritual, é o ritual para falar com o diabo Antigamente havia um método, que muitos bruxos se comunicavam com o Lúcifer Ou o diabo, como vocês preferirem O diabo pode sim falar através de ouvidos e de pensamentos Mas isso é só quando ele quer O que eu vou mostrar aqui é muito poderoso e realmente funciona Se você quer se comunicar com o diabo, é muito simples Pega uma folha de papel, escreva uma carta Pode ser uma carta pedindo alguma coisa ou apenas conversando com ele Lembre-se de conversar como se você fosse realmente o amigo dele Você pode pedir o que quiser, dinheiro, fama, proteção, ele vai te dar Esse ritual só pode ser realizado uma vez na sua vida Porque é de pessoa para pessoa Então é apenas uma ficha que você tem Daí você me pergunta, o que eu vou dar em troca? Simples, há uma brecha no mundo espiritual que você burla E a sua energia da carta já é o suficiente para que ele aceite o seu pedido Sei lá se é verdade, mas enfim Eu tô me ferrando sempre, mas tudo bem, vamos lá Escreva sua carta, lembre-se de escrever como se realmente o diabo fosse o amigo Após escrever, cave um buraco no fundo de sua casa e enterre a carta Veja a mágica acontecendo nas próximas semanas Basicamente, pessoal, foi a saída, vamos dizer assim Que eu consegui achar para o que está acontecendo na casa do capeta Mano, a casa do capeta chegou a pegar fogo, tá ligado? Vocês viram nos vídeos passados Então, tipo assim, é uma coisa preocupante, vamos dizer assim Porque eu sei, eu fiz aquela casa Então, mano, pegar fogo do nada, mano Tem probabilidade? Tem, mas eu fiz Tanto amor e carinho, tá ligado? Chamei técnico, chamei a galera para ver se direitinho aqui Tipo assim, erro, mano, não tem como cometer Então, tipo assim, eu acredito que é algo espiritual Então eu vou fazer algo antes que aconteça alguma coisa Que eu não consiga, tipo assim, que a casa vire e pó, tá ligado? Enfim, vamos lá para o vídeo Vamos lá, pessoal Estou aqui pensando já no que eu vou escrever Porque como eu só tenho uma ficha Uma chance para escrever essa carta, né? Eu, além de pedir proteção lá na casa do capeta Eu vou também pedir algumas coisas talvez para mim Só que eu preciso escrever essa carta Como se eu realmente Eu fosse amigo do... A caneta custou R$5,50, bacana Como se eu realmente fosse amigo do... Do diabo, né? Bom Sei lá Se eu sou ou não Mas de qualquer forma Eu acho que eu não sou Então eu vou escrever como se realmente eu fosse, né? Enfim Vamos lá Se eu fosse amigo dele Eu colocaria, tipo, meio informal Tipo Fala, tio Lu Fala, tio Lu Lembra... Lembra de mim? Opa Lembra de mim? Aqui é o Henrique Tô... Minha letra tá horrível, eu sei, pessoal Mas vocês não dão atenção nisso, não O importante é a carta em si Tô escre... Vendo... Essa... Carta Pra ver Se você Consegue 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 me Ajudar Você Me Ajudou No Passado Mas Não sei Se lembra Fala, tio Lu é melhor, né, mano? Esse aqui do Você me ajudou no passado Mas não sei se Se lembra É aquele ritual que eu fiz do Lendo a Livra A... A... Bíblia satânica, tá ligado? Tô tendo Alguns Pro... Nossa, minha letra tá horrível, hein, velho Problemas Tô tendo alguns problemas Com Minha Casa E Acredito Que Seus Servos Vou botar servos Estão bravos Estão bravos Por lá Estou Escrevendo Pra ver Se você Consegue Falar Com eles Para Parar De fazer Isso Tá certo, né, pô? Pedir ajuda Ou satanás, né, mano? Que vai pedir mais ajuda Que a quem, velho? Fazer isso Porque Aquele Aquele lugar É sagrado Vou colocar Sagrado Sagrado de vocês E Se Destruírem Não Não vão Não vão ter Vão ter mais lugar Mais lugar Não dá pra ficar Então Então Queria Então Queria Queria Pedir Uma Proteção Sua Nessa Casa Pedir dinheiro Pedir dinheiro Foda-se E Se Possível Também Um pouco Pô, galera Vai falar, mano Você só tem uma ficha Pra escrever a carta pro diabo Você não vai pedir dinheiro, velho? Ah, mas o dinheiro é do diabo Foda-se Vou botar aqui, ó Vou encerrar Vou falar assim Saudades Saudades de você Você Saudades de você Até mais Tio Até mais Tio Do Seu Sobrinho Henrique Dá pra dar uma desenhada aqui, hein, velho? Dá pra até fazer uma graça aqui, ó Feito Minha carta tá feita Aí, rapaziada Terminei meu desenho Não sei porque eu coloquei o diabo cabeludo Mas Ficou assim Não sei se vocês estão conseguindo enxergar nitidamente Tá muito Muito Muita chuva lá fora Então o que que eu vou fazer? Colocar meu tênis Com a minha meia furada ali, ó A minha meia furada, pessoal E eu vou terminar esse ritual Ah, pessoal É aquela parada, né, mano Tipo Sendo uma humilde aí pra vocês, tá ligado? Aquela casa ali do Que eu tenho ali atrás ali Ela é uma casa que Que queira ou quer não Eu construí Então eu sei exatamente O que que pode dar de B.O. naquela casa, tá ligado? Então, tipo assim Tenho total certeza que não foi Elétrico Nenhum pane diferente, tá ligado? Então, tipo De qualquer forma Eu vou fazer isso Porque eu acho que pode ser espiritual Tá ligado? Vamos lá É, já mandei uma foto pra ele Do que aconteceu Também ele Ele fez o orçamento dos vidros Ele vai dar uma revisão na casa Mas é Porque eu falei pra Pra vocês, mano Nossa, mano Tipo assim O fio passa por aqui, ó E aí ele vai por dentro da Da casa E passa por ali, tá ligado? Que é exatamente onde Onde pegou Fogo Mas de qualquer forma, enfim Vamos Vamos deixar pra lá Esse é o desenho Não sei se vocês estão conseguindo ver Muito bem Peço desculpa se Não tá Mas eu vou enterrar a carta Agora aqui Não pensei Como cavar, né? Fui meio burro Deixa eu ver se não tem Nenhuma areia aqui Que eu possa Aqui Vou cavar com a mão Vai ser aqui Atrás da casa Como não precisa ser um buraco Muito fundo também Aqui, ó A carta vai ficar enterrada aqui, pessoal Até a segunda ordem Segunda ordem no sentido de Ou funcionou Ou funcionou, tá ligado? Foi Precisamos lavar isso aqui Eu vou deixar um Deixar esse pau aqui, ó Marcando aqui o local Amanhã o cara vai vir, pessoal Pra fazer a revisão Na casa Mas de qualquer forma Guga for mais Guga for mais